Quem tem carro ou moto sabe bem o que é ter que abastecer pagando o preço cada vez mais alto pelo litro do combustível. E o que o brasileiro mais aprendeu nos últimos anos foi fazer contas para economizar, tarefa que vem ficando cada vez mais difícil. Como se não bastasse os aumentos que já aconteceram esse ano, mais um ajuste vem por aí, por causa do alto preço do dólar. Muita gente deve estar se questionando nesse momento, tá, mas o que eu tenho a ver com o aumento do dólar? Bom, se você não sabe, é bom ficar sabendo, a moeda americana tem sim uma influência direta no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem sente isso, mas quando se trata de petróleo é quase impossível não sentir, principalmente na hora de abastecer o veículo. A escalada do dólar deve levar o preço da gasolina vendida pela Petrobras a um patamar próximo ao recorde atingido após o início da política de reajustes diários, que começou em julho do ano passado. Segundo o presidente do Sindiposto, esse aumento na moeda americana representa mais 20 centavos no preço do litro da gasolina nas refinarias. Isso deve refletir também no preço repassado das distribuidoras aos donos de postos e, consequentemente, ao consumidor. Para o empresário, dono de posto, é muito difícil administrar isso, né, porque vem aumentando diariamente e isso vai consumindo mais capital de giro do negócio, comendo a sua margem e vai gerando prejuízos na sequência. O que acontece é que o posto tem que repassar isso em algum momento e isso faz com que as vendas caem e prejudicam o comércio também. A expectativa é que o aumento chegue às bombas já no final de semana. Esse economista concorda que o reflexo no preço dos combustíveis é inevitável. Como o petróleo, o combustível está amarrado diretamente ao barril de petróleo e o valor do dólar, principalmente no mercado internacional, isso vai gerar para nós consumidores um custo mais caro, principalmente na hora de você abastecer seus veículos. O diesel ainda está amarrado naquela situação antiga, que não pode aumentar, é até uma ordem direta, principalmente da própria Petrobras. Mas o aumento na bomba deixa o consumidor revoltado. Acho um absurdo, né, aumentar, tem aumentado gradativamente aí, direto, todo mês. Mas esse aumento vai ficar complicado. Nem que rir para não chorar, né? Como é que faz?